Padre, seja bem-vindo ao ICL, bom dia. Nesse sábado, o Padre Júlio Lancelotti recebeu um bilhete ameaçador na paróquia São Miguel Arcanjo, na capital paulista, bastante agressivo, assustador. E a gente tem informações aqui atualizando que a Polícia Federal, a Polícia de São Paulo, melhor, identificou o autor das ameaças ao Padre Júlio, um idoso de 72 anos, foi filmado pelas câmeras de segurança, prestou depoimento, confessou o crime, disse que não tinha intenção de cumprir as ameaças, ele não teve o nome divulgado, vai responder por injúria e ameaça. Mas, Padre, seja bem-vindo ao ICL, infelizmente com esse tema, o senhor tem tantas coisas bonitas que o senhor faz na sua obra que a gente gostaria de chamá-lo aqui para conversar, e infelizmente é mais uma ameaça, porque não é a primeira. Mais uma vez o senhor sofre esse tipo de ameaça com o seu trabalho. Sim, isso é recorrente, e algumas delas, como esta, trazem uma dose de agressividade e de ódio muito forte. E acho que esse é um grande desafio que nós estamos vivendo no Brasil como um todo, e nesses sintomas que são micro, mas que mostram essa polarização do macro, e essa situação de um ódio, e isso a gente tem conversado esses dias na comunidade, de um ódio que não raciocínia, de um ódio que não é capaz de discernir, porque o ódio embota o discernimento, embota o raciocínio, embota a razão e dá vazão ao pior do que a gente tem. Então, ofender, destruir, ameaçar, e essa pessoa esteve aqui na paróquia também na sexta-feira e destratou também as pessoas que estavam aqui no atendimento, fez ameaças, e o que é impressionante é o pano de fundo de tudo isso, que é a convivência com a população em situação de rua. É isso que incomoda muitas pessoas, incomoda muitos bairros em São Paulo, muitas cidades no Estado, muitos lugares no Brasil todo, que é essa pobrefobia, essa porofobia, esse ódio aos mais pobres e, consequentemente, o ódio àqueles que convivem com eles. Padre Júlio, bom dia. Enfim, é sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Hoje, uma tristeza ter que dar esse tipo de notícia, mas eu o acompanho nas redes sociais sempre, né? Vejo as postagens para me inspirar, porque o Padre Júlio sempre tem ali o santo do dia, ele conta uma história, põe um trecho de uma frase assim, que seja uma frase ou de um santo ou do Papa Francisco, ou de uma pessoa que não é da Igreja Católica e inspira. Então, é uma rede muito bacana para acompanhar o trabalho do Padre Júlio com a população em situação de rua, que é um trabalho muito difícil, muito duro, muito árduo e muito sofrido também, para acompanhar essas mensagens que são muito bonitas, mas, infelizmente, tem sido cada vez mais frequente nas suas redes sociais também ali a denúncia de ameaças que você vem recebendo. E nas redes sociais você recebe ameaças como essa quase todos os dias, né? E são ameaças dizendo que vão lhe bater, que vão lhe matar e etc. A pergunta é, o senhor já processou essas pessoas? Como é que o senhor combate isso do ponto de vista prático, assim, além da denúncia que você faz? O senhor processa essas pessoas? O senhor se equipa de um aparato de segurança maior? Porque a gente fica muito preocupado com a sua condição e a gente fica querendo ver essas pessoas por esses crimes que elas estão cometendo. Como é que o senhor tem lidado com essas ameaças? Olha, Eduardo, a gente procura colocar a público, acionar as autoridades. Ontem eu falei com o secretário adjunto da Segurança Pública. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo foi muito pronta, mandou um grupo de elite e que rapidamente chegou a pessoa que tinha feito o bilhete. Mas eu penso assim, de que essa pessoa e esse senhor, ele não agiu sozinho. E, às vezes, ele pode ter sido instrumentalizado. Eu acho que a gente tem que pensar formas, e está saindo, inclusive, muitos estudos sobre isso, de como nós vamos neutralizar essa onda de ódio. Eu não tenho, assim, aparatos de segurança. Tem as câmeras que foram colocadas na paróquia e nesses lugares onde nós convivemos com a população em situação de rua, mas eu acredito que com a situação de rua é a maior segurança que eu tenho. Estar junto é a maior segurança que eu tenho. Porque eles são os que vão me proteger, os que vão me defender, os que, pela própria situação de vida, vão estar juntos. Agora, nesse caso específico, eu tenho um prazo para representar. Eu estou vendo isso junto com os advogados, mas eu não sinto, assim, o desejo de punir a pessoa. Eu me sinto muito mais comprometido em lutar para enfrentar essa onda de ódio e acharmos respostas, construirmos juntos respostas para superar tudo isso. Eu, enfim, o senhor, para mim, como o Leonardo Boff, como outras pessoas que eu conheço, é um santo que caminha entre nós, né? E quem sou eu para lhe dar qualquer conselho ou sugestão? Mas eu torço para que o senhor vá adiante e ofereça essa denúncia. Porque eu acho que o aparato legal, ele está aí exatamente para que essas pessoas saibam que elas não podem fazer o que elas quiserem. E por causa da bondade do padre Júlio, elas não vão ser punidas por causa disso. Porque o padre Júlio, ele é um cristão, assim, na maior profundeza do termo ser cristão. É alguém que caminha os passos de Cristo e que oferece a outra face, que perdoa 7 vezes 7, 70 vezes 7, 700 vezes 7. Mas eu torço para que o senhor faça com que essas pessoas sintam a força da lei, sejam punidas para que isso sirva de exemplo e que outras pessoas não façam mais. Mas eu entendo a sua bondade infinita que entende que, poxa, mas para que fazer isso? Não é só ele, etc. Mas eu aqui do meu lado, eu fico indignado de um jeito que vocês não têm ideia, né? Deixa eu fazer uma pergunta, padre. Nós vamos estar juntos, Eduardo. Vamos lutar para que isso seja superado. E nós precisamos fazer aquilo que o Papa Francisco tem pedido. Vamos fazer uma onda de amor, uma onda de solidariedade. Vamos fazer com que o amor vença através de testemunho, de presença, da convivência e de estarmos enfrentando. Eu acho que demos um passo importante identificando, chegando à pessoa, porque isso também vai inibindo as pessoas de estarem fazendo essas coisas, porque sabem que existem aparatos que identifiquem. Eu acho que já ser identificado e ter que comparecer diante da autoridade pública, a autoridade policial e dizer, fui eu que fiz mesmo, já é uma situação que mostra de que não podemos aceitar viver numa sociedade marcada por ameaças, por injúrias, por difamações, por calúnias e por maldade. Nós temos que fazer um caminho de humanização da vida. E esse é o caminho que o ICL é comprometido e que nós todos juntos estamos comprometidos. Vamos humanizar a nossa vida. O presidente Lula fez um tweet também em solidariedade ao padre Júlio. A gente vai colocar na tela e vai ler para vocês. Então ele diz, minha solidariedade ao padre Júlio, que recebeu ameaças criminosas, inaceitáveis hoje cedo, na porta da igreja. Isso foi sábado, tá? Esse tweet é de sábado, então, em São Paulo. Um fiel seguidor dos princípios de Jesus. O padre Júlio Lancelotti é uma referência no acolhimento, no cuidado de quem mais precisa, sobretudo das pessoas em situação de rua na capital. Tenho dito que não podemos tolerar a cultura do ódio no nosso país. Precisamos virar esta triste página da nossa história. Mais amor e solidariedade, menos ódio e egoísmo. É disso que precisamos no Brasil e no mundo. Muito bem, tá aí, então, o tweet do presidente. Padre Júlio, a gente agradece demais o seu tempo, que a gente sabe que é preciosíssimo aí na sua obra, de conversar com a gente hoje. sinta-se abraçado por todos nós. Estamos contigo. Obrigado. O nosso espaço está aberto para sempre aqui, para o Senhor. Muito obrigada e boa semana. Obrigado, boa semana. Um abraço imenso para vocês. E que Deus abençoe a todos. Estamos juntos. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.